Olá, meus pequenos, vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje iremos iniciar com matemática, onde vamos estar revendo, colocando em prática os numerais de 0 a 9 e também estaremos revendo aí as quantidades, estimando as quantidades. Vamos junto com a tia, primeiramente, para o nosso livrinho manual do aluno da página 4. Os números, os números de 0 a 9, né, os números de 0 a 9 são os números simples, são algarismos que através dele podemos fazer, né, outros números, podemos formar outros números. As crianças estavam muito animadas com o início das aulas. Assim que todos os alunos chegaram à sala de aula, A professora Cláudia levou-os para participar de uma brincadeira no pátio. E aí temos uma imagem, né, dos coleguinhas brincando e tem uma brincadeira bem legal. Vocês saberiam me dizer que brincadeira é essa? E aí? A amarelinha, isso mesmo, é a amarelinha. E a primeira questão, ela já pergunta, já pede uma coisa a vocês, para que vocês observem a imagem dos alunos brincando de amarelinha. E aí ele faz uma pergunta, você conhece os números desenhados? E aí, vocês conhecem os números que estão na amarelinha? Esses números também são chamados de algarismo, pois são usados para formar outros números. Ao pular a amarelinha, cada aluno que conseguisse chegar até o número 9, recebia da professora uma tampinha colorida. Segundo, observe a quantidade de tampinhas que cada aluno recebeu. Letra A. Escreva um número que representa cada uma das quantidades desenhadas. E aí você vai ver a nossa amiga Emília, com 3, nosso amigo Otávio, com 2, a nossa amiga Fabiana, que não tem nenhuma, e o nosso amigo Massaru, com 6. Observe bem a imagem e coloque o numeral que indica a quantidade de tampinhas que cada um deles ganhou, tá bom? Página 5. Dando continuidade à questão de número 2, letra A. Temos aí a nossa amiguinha Marina, com 5, o nosso amigo Urbano, com 9, o nosso amigo Ita, com 1, a nossa amiga Anitta, com 7, a nossa amiga Dulce, com 4, e o nosso amiguinho Danilo, com 8. Mais uma vez eu vou pedir a vocês, observe bem a imagem, né, a quantidade de tampinhas e coloque o numeral que indica esta quantidade. Letra B. Ordene os nomes dos alunos. Do que recebeu a maior quantidade de tampinhas para o que recebeu a menor quantidade. Então, vocês vão escrever o nome dos coleguinhas, ó, de cima para baixo, tá? Da esquerda para a direita. Vocês vão escrever de acordo com quem recebeu mais até quem recebeu menos, ou seja, do maior para o menor. D. Crescente. Combinado? Letra C. Agora escreva na reta numérica a seguir os números que representam as quantidades de tampinhas que cada aluno ganhou. E aí eu tenho Fabiana, Ita, Otávio, Emília, Dulce, Marina, Massaru, Anitta, Danilo e Urbano. E aí você vai colocar a quantidade de tampinhas que cada um deles recebeu. Combinado assim? Terminada a nossa atividade de matemática do nosso livrinho manual do aluno, vamos para as nossas atividades em folha, onde vamos estar mais uma vez observando e registrando, tá? Então vamos lá. Registre nas respectivas etiquetas a quantidade de animais que aparece na cena abaixo. E aí vocês vão observar bem a imagem, observar cada animal, cada ser vivo que você encontra na imagem, e vai anotar ali, ó, a quantidade que aparece em cada um deles na cena. Eu tenho ali a vaquinha. Quantas vaquinhas aparecem na cena? E aí na bolinha você vai colocar essa quantidade, o número que representa essa quantidade. E os patinhos? E as abelhas? Os porquinhos? As galinhas? Vocês vão contar quanto tem cada um deles na cena, e vai colocar ali o numeral que indica a quantidade destes animais. E é claro, né, não vamos deixar de dar um colorido nessa cena. Caprichem, hein? Não esqueçam de colocar também o nomezinho de vocês, e o nome da tia lá no cabeçário. Na próxima atividade, mais uma vez a gente tem que observar. Então observe as cenas e responda. E aí a gente tá vendo o quê? Um parque de diversões. É, um parquinho de diversões. Aquele parquinho, aquela pracinha que a mamãe costuma levar vocês quando pode, pra vocês brincarem, extravasarem. Olha só a cena aí, sendo representada, as crianças brincando no parquinho, e aí vem as perguntas. Quantas crianças estão nas gangorras? Quantas crianças estão nos balanços? Quantas crianças estão no escorrega? Quantas crianças estão na piscininha de areia? E quantas crianças ao todo estão no parquinho? Você vai colocar, né, a quantidade numeral que indica cada quantidade de crianças que estão em cada um desses brinquedos. E por fim, a quantidade de crianças que estão no parquinho, né, ao todo. Ok? Combinado? Vamos para a próxima e última atividade. Nessa atividade, vocês irão contar e escrever o numeral que indica a quantidade de elementos no círculo ao lado. Então, primeira faixa, eu tenho aí alguns coelhinhos. Vocês vão contar quantos coelhinhos tem e irão colocar na bolinha ao lado. Logo depois, as florzinhas. Conta quantas florzinhas tem e coloca no círculo ao lado. Aí tem as abelhas, tem o garotinho com a pipa, tem a mioquinha, tem a joaninha, tem a pipa somente e tem o sol. Você vai contar as quantidades e vai colocar lá o numeral que indica estas quantidades. Tá bom? Ok? E não esquece, mais uma vez, de colocar o nome de vocês e o nome da tia na folha. Tá certo? Meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e que vocês arrasem, caprichem na atividade de vocês. Tá bom? Beijinhos no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula.